Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction e hoje Matrix Ressurreição. Muito bem pessoal, estamos aqui para discutir Matrix Ressurreição ou Matrix número 4, tá? Lembrando que você que não assistiu pode ficar aí por enquanto, tá? Nós vamos discutir sem spoiler e aí quando entrarmos na fase de spoiler, a gente põe o alerta de spoiler, aí você pode correr e voltar para cá depois, tá bom? É isso aí, então, né? Você nem foi de Matrix, né Lúcio? Ó, primeiro filme de Matrix para mim é uma revolução, segundo e terceiro filme eu assisti no cinema e sinceramente eu nunca mais assisti de novo. Então teve muita coisa nesse filme que foi até difícil de eu lembrar. Ah é, eu assisti Matrix no cinema, o número 1, fiquei empolgadíssimo, falei caramba que filme, é uma das coisas mais geniais que já foram feitas, fiquei muito empolgado com o 2, assisti, já não era lá a mesma coisa, ele já é um filme na verdade duplo, né, que fica aberto para o terceiro filme, e aí eu falei, olha, dá para salvar no terceiro, eu lembro disso, eu até tinha uma forma de, como poderia ser um roteiro, mas vamos esperar, e eu achei péssimo, o filme 3, Matrix 3, 4, 3, 3, 3, 3, muito ruim, aquela relação direta do Messias, né, ele como Jesus, sacrificando a própria vida para salvar o corpo, para salvar a cidade de Sion, para salvar os seres humanos, é uma relação direta a Jesus, né, Bíblia e o Messias. Eu achei pouco criativo, entendeu? E, como eu ia começar aqui hoje, eu ia falar assim, poxa, Matrix está me lembrando, sabe o que, Highlander, só devia existir um, é o primeiro, cara, e aí vem esse último aqui que eu fui mais por curiosidade, tem que assistir, né? Assim, eu fui assistir esse filme na pré-estreia com amigos meus que são programadores, e para eles, Matrix 1, para quem é programador, Matrix 1 é aquele negócio de bloco, e eles que estavam empolgados para ver, eles que acharam sessão, eu só fui junto de verdade, né? E assim, eu vou falar a verdade, eu gostei dos primeiros 20 minutos do filme, eu estava curtindo o começo do filme, eu estava achando ideias interessantes no filme, muito problemático, vários problemas, mas conforme a coisa foi indo, duas horas e meia, eu acho que o pacing do filme não é bom, o filme foi se tornando cada vez mais difícil de eu continuar assistindo, e sinceramente, a grande ação do final para mim, eu meio que já estava fora do filme. Olha só, meia hora para você durou, para mim durou uma hora e vinte, uma hora e vinte que vocês vão ver que é um arco da volta do Neil, não é nada demais, é o Neil, está nos treinos. É o arco da volta do Neil. O Neil e a Trinity estão de volta, a gente está no trailer. E aí eles ficam explicando essa volta do Neil, e eu falei, nossa, eu lembro da ciência, eu falei, uma hora e vinte para a volta do Neil. Falei, como é que vai ser agora? E aí, de uma hora e vinte em diante, vai ter o Mote 2, que depois a gente põe no spoiler, que não tem sentido, na minha opinião, toda jogada que fizeram lá em função da outra estrutura. E aí acaba o filme de uma maneira ridícula. Olha, discutindo com esses meus amigos programadores, o filme ficou ainda pior para mim do que antes. Mas vamos lá, só para vocês saberem, na minha opinião, Matrix 1... Não, Matrix 1 é... 2 eu gosto. 2 eu também assisto e gosto. 2 eu gosto. 3 detona. Aí o 3 e o 4, para mim, estão aqui embaixo, meio que juntos, porque eu achei os dois extremamente decepcionantes. Não, também acho. Extremamente decepcionantes. Então vamos para o spoiler, né? Então vai, alerta de spoiler para a gente falar à vontade aqui. Então estamos aqui nos spoilers, conto e risco. Por que que durou 20 minutos a tua... Você falou, pô, eu fiquei preso 20 minutos. Você estava vendo o quê? O Neo? O Neo. Sendo tirado da Matrix. Eu estava vendo o Neo de volta na Matrix. E para mim, eu acho que você tinha dois filmes aqui que poderiam ter funcionado. Você poderia ter um filme totalmente no ponto de vista do Neo, sem nada daquela capitã trazendo ele de volta, porque o começo do filme é aquela replay do Matrix original. Sim. Então eu já sei que o Matrix é real, eu já estou vendo aquilo. E aí vai para aquela coisa, será que o Matrix era real? De novo, é uma polêmica. Você podia ter feito o filme do ponto de vista da menina, fora do Matrix, tentando encontrar o Neo e a gente só vendo ele de relance e tal, até ela achar ele no final, acordando ele. Ou você poderia ter visto o ponto de vista do Neo e a gente pensando, será que eles estão falando para a gente que o Matrix realmente não existiu, foi só um jogo? Tem dois filmes aí. O problema é que você misturar as duas histórias, atrapalhou-as, porque eu nunca tenho aquela cena de explosão na minha mente, meu Deus, o Matrix era só um jogo, porque no começo eles estão no Matrix e eu nunca tive aquela cena, meu Deus, será que o Neo nunca existiu de verdade? Porque o Neo estava lá. É, o arco do Neo foi longo, como eu disse no início, uma hora e vinte, para até ele sair da Matrix. De novo, nada demais, nada de novo, uma historinha chocha. E aí, cara? Muito auto-referencial. É. Muito merda. Exatamente. A cada cinco minutos. É o fanservice, né? Eu não ligo para fanservice. O problema é que aquele filme quer falar para mim que é um filme. É. Eles até falam que eles são parceiros da Warner Brothers, meu. Não, é forçação de barra. Eles analisando o que deu certo. Agora, o que eu vi que eu gostei, eu gostei que eles rebutaram a Matrix, essa nova Matrix. Uma nova versão. A Matrix, se eu não me engano, seis, né? Eu não sei o número, mas rebutaram a Matrix e, com certeza, você percebe que ela está muito melhor do que era antes. Sim, eles avançaram o programa. Avançaram tecnologicamente. É, o Neil Patrick Harris melhorou o programa, é. Exatamente. Agora, o que que acontece? Quando o Neil vai, né? Que é o segundo arco chato pra caramba, que ele vai querer salvar... Ele está fora da Matrix e quer salvar a Matrix. O arco dele fora da Matrix faz com que o movimento, o tempo do filme, mude, pare. A velocidade do filme morre. Não, morre muito. Agora, o que que acontece? Eles vão atrás da Trinity, atrás da Trinity, aquela história de amor, aquela história de amor e, quando ele consegue, mais ou menos, resgatar a Trinity, o programador, né? Que é o... Sim, o Neil Patrick Harris. O analista. Ele vem dos poderes do Neil, ele bloqueia. Quer dizer, ele acelera a Matrix, deixando ele extremamente lento, que, na verdade, ele acelera o programa e controla o Neil como ele quer. É, resumindo, naquele momento eu percebi, ganharam. Matrix ganhou, se sobrepôs ao vírus Neil. Sim, mas aí que é o problema, porque o grande lance do original, e isso que vem da minha discussão com os amigos programadores aqui, não é que o Matrix era um fantástico, coisa... Aquele negócio de ter poderes fora da Matrix, pra mim, sempre foi um erro, sempre será um erro. O negócio é que ele via a programação. Sim. E por ele ver a programação, ele reescrevia ela. Então, o novo Matrix também é reescrito por eles. Então, aquele negócio dele conseguir, mas não conseguir, é a mesma coisa de Smallville. Eu fiquei 10 anos esperando um cara que eu sei que voa voar. É a mesma coisa desse filme. Eu fiquei duas horas e meia esperando um cara que eu sei que voa voar. É. Por que que ele não volta? Porque ele precisa da Trinity pra voltar a ser ele. E eu acho que essa parte é legal. Só que ele não volta. Ela volta a ser ele e ele não. Exato. Ele não volta a ser ele nunca, né? E outra, você percebe que os poderes dele ficaram limitados àquele campo de força com explosão. Sabe o que que me lembrou? A Pegsul, é Pegsul do Quarteto Fantástico. Ah, tá, 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 é. A Garota Invisível. A Garota Invisível. Eu falei, puta, virou a Garota Invisível. Em todas as cenas ele resolve da mesma forma, com o mesmo poder. Parece o Eternos lá que o grande cara usava a visão de calor. E ele só aquele negócio de empurrão e fluxo de energia. Ficou bobo, meu. Perto do final dos outros três filmes, os outros três filmes, o filme original, a luta dele com os agentes é brilhante, fantástico. Não tem nenhuma luta super inspirada aí. É. Aí o segundo filme, que você tem a luta dele com sei lá quantos milhões de agentes e tal. E a terceira, que é a luta perto daquilo. O que que foi o boss fight desse? Foi dois helicópteros. Sendo que ele consegue... Não, e usando o esquema de desvio de novo. Mas é que tá... Se ele realmente tá afetando a Matrix, é que os poderes dele estão lá. Senão ele não poderia afetar a Matrix. Os poderes dele estão lá. E ele nunca consegue voltar. Agora, ela, ele, a gente ficou uma hora... E vinte? É. Não, não. Pra ver ele conseguir trazer os poderes dele de volta. E não conseguiu. Ela teve o reboot dele da cabeça dela. Cinco minutos depois, ela já tava dando um soco e voando. Mas ela tava sem implante, né? Quando eles tiram ela do berço, ela continua funcionando na Matrix. Não dava. Não, aquilo era tudo. Mas, assim, o problema é... O Neil. O Neil nunca voltou. O Neil, de verdade, deu um ano... Sim, eu entendi que você falou. Ok, no último momento, a gente vê ele voando. Mas é a cena depois do negócio, né? Pelo amor de Deus. No último momento voando, foi a coisa mais ridícula que teve. Porque ela começou a voar, que você vê que tá suspensa lá num guindaste. Aquele voo ridículo. E ele segura em outro guindaste, porque ele tá segurando a mão dela. Também sendo voando com ela. Caramba, que coisa ridícula. O grande momento do filme, pra mim, ficou até cômico. Porque foi muito mal filmado. É. Ele segurando nela, como se não se segurasse, senão ela vai morrer. Eu sei que ele voa, gente. Eu sei que ele voa. Mas não é isso. Eles viram que perderam pra Matrix, aquele primeiro... Sim, mas é que... Primeira iniciativa de final, né? Vamos nos matar, porque assim eles não vão pegar mais e botar a gente de volta. Eu achei legal. Podiam morrer os dois lá. Acabou o filme. Ficaria mais impactante. O filme poderia ter sido a gente acompanhando o Neil, aquelas pessoas tentando chegar no Neil, a gente indo e ele e a Trinity juntos descobrindo aquilo tudo. Era verdade que a vida deles foi real. Indo tudo. até o ponto de ambos despertarem o negócio juntos e tal e coisa e terminar o filme com eles acordando fora da Matrix. Ou você poderia ter feito o ponto de vista do pessoal que tava tentando resgatar eles. É como ela... A mistura dos dois pontos de vista ficou ruim. E como ela acordando, menos de meia hora de filme, vai? Ela acordando, ela consegue entrar no programa, no sistema e bater no cara que tinha paralisado o tempo minutos antes. Sendo que ele, que já tava acordado há algum tempo, não tava nem conseguindo lembrar a vida dele direito. Então, cara, não ficou sentido. Ela vai lá e espanca o cara, faz aquelas babaquices. Outra coisa. Eu falo, meu, tá errado. Se você não vai trazer o Vigo lá e o Morpheus, esqueci o nome dele, o Loris Fishburne, se você não vai trazer esses atores de volta, não tenha os personagens. Aquele outro agente Smith genérico tá péssimo. E aquela ideia, aquela ideia de um programa do Morpheus que não é fisicamente parecido com o Morpheus e fica usando aquelas roupas de pagodeiro colorida, tava terrível. Não, tava ruim demais, ruim demais. Agora, existe uma ideia interessante ali. O que que aconteceu? O Neil salvou todo mundo com a Trinity, morreu, beleza. Isso é uma ideia interessante. Houve uma paz. Houve uma paz durante muitos anos, outra ideia interessante. Até o ponto que começou a faltar energia, porque eles estavam acordando muita gente. As máquinas entraram em guerra entre elas e o único jeito de resolver a guerra entre elas foi fazer uma nova versão da Matrix. E a menina lá, a Niobe, que era do filme 2 e 3, ela tava feliz com a paz, ela não queria mais salvar a humanidade, ela só queria ficar no cantinho dela. Existe uma ideia interessante aí também. Só que é uma ideia muito mal executada, porque tudo isso fica rápido, fica abstrato, certo? Agora, o pior mesmo é a ideia de que eles recriaram, ressuscitaram o Neil e a Trinity, porque juntos eles geram eletricidade. O que que lógica é essa? Quer dizer, eles tentaram várias vezes ressuscitar o Neil, mas não dava certo, precisava da Trinity. Só que sempre que eles se encostavam, tudo explodia. Então, eles precisavam ter eles pra criar eletricidade, mas eles não podiam se lembrar um do outro, mas eles tinham que estar perto um do outro pra criar eletricidade. Parecia super gêmeos, né? Tudo isso é muito mal... Super gêmeos ativar, claro! É muito mal pensado, desculpa, essa é a grande verdade. Foi muito mal sacado, muito mal pensado, muito confuso. As cenas de ação do filme não se comparam a nenhum dos três, nenhum dos três. Eu achei péssimo, desnecessário, não acrescentou nada. E outra, como eu tinha me convencido até mais da metade do filme que a Matrix nova era superior ao próprio Neil, porra, tava tranquilo, podia morrer por aí mesmo. Agora ela vai, ela consegue, sabe-se lá como milagrosamente, alterar o programa. Se adaptando, se a gente tivesse visto o Neil se adaptando a essa nova Matrix e vencendo a nova Matrix, principalmente na hora que ele vai matar a Trinity dando um tiro e ver a força de vontade dele se adaptando, mas aí aquele negócio de eu nunca acreditei que eu era The One, eu nunca acreditei que eu era The One. Cara, desculpa, eu vi os filmes originais. Ele acreditou sim, porque foi no último momento, no último filme, quando ele começa a acreditar que ele vê... Que o negócio explode. Que vira binário, que ele vê tudo em binário, ele vê e funciona e ele salva e ele voa e o Caralho A4. Aquele negócio de que eu até acho bonita a ideia, ele precisava dela pra acordar. Eu até acho bonita essa ideia, mas a ideia de ela voar e ele não, sendo que ele tava jogando, ele tava jogando míssel em helicóptero e ele não conseguia voar. Agora, ele tava apagado, hein? O personagem Neil estava extremamente apagado. Não foi explorado de jeito nenhum. Poderia ter sido interessante se fosse focado na jornada dele acordar por si mesmo. E não esperar acontecer o milagre da Trinity. Ele foi obrigado a acordar. Ele foi obrigado. Eles obrigaram ele a acordar. E de boa, foi o quê? 60 anos. Eles falaram que você passou 60 anos. Em 60 anos, aquela sociedade não sabia se ele era real ou não. 60 anos. É a mesma coisa que eu chegar pra, sei lá, não saber se a Segunda Guerra realmente aconteceu, sabe? É, mas em 60 anos que já passaram mais na Segunda Guerra, quem vive hoje não lembra da dor do passado. Não lembra da dor, mas eu não duvido que ela existiu. Tinha gente que duvidava que o Neil existiu. Sendo que existia pessoas vivas que conheceram ele. Tanto que a gente viu essas pessoas vivas falando, Neil, é você, eu lembro de você. É. Mas, ó, de verdade, de verdade, se for pra ressuscitar filme assim, não ressuscita. Não, é inútil. Você fica com a imagem do primeiro e deleta, mentalmente você deleta o resto. Nunca deverias ter continuado o Matrix se não é pra continuar direito. E olha, eu sei que muita gente falou a mesma coisa. É, muita gente falou que o Poder do Cefão não devia ter continuação e o Poder do Cefão 2 é maravilhoso. Concordo com isso. Sim, e o 3 tá ótimo. É, o 3 é o mais fraco, mas aí passa também. Mas ok, mas tinha uma história ali pra ser contada. Claramente eles não tinham história aqui. Eles não têm história. Eles estão tentando... Desculpa, nada contra... Não tem sentido como se achou. Nada contra as irmãs do Oshkov, e eu sei que uma delas não voltou, foi só a Lana que voltou e tal, mas a grande verdade é que, tirando o Sin Seight, elas nunca conseguiram emplacar nada e estão tentando viver a velha glória delas. Sendo que só uma voltou, hein? Agora, do jeito que ficou, meu, ficou tão bobo, né? E o que é a Matrix? A Matrix agora tem que se refazer porque perdeu de novo pra Trinity. Perdeu pra Trinity, agora o Neil também tá voando, né? Então, tipo... Não, mas ó... E o Agente Smith eu até gostei, porque o programa do Agente Smith progrediu também, ele evoluiu. E por que que eles mantiveram o Agente Smith? Eu entendi, eles criaram a Trinity e o Neil, por causa que eles usavam os dois para gerar eletricidade, e o Smith, pra que que ele tava lá? Pra aparecer. Então, porque pelo que eu bem me lembro, no final do 3, o acordo que ele fez com a Matrix foi que ele ia matar o Smith pra eles, porque eles não conseguiam. Então, quem ressuscitou o Smith? Ninguém explicou. O filme é cheio de buraco. Quem programou o novo Morpheus? Ah, quem programou o novo Morpheus foi o Neil. Em que momento, se ele tava morto no final do 3? Você tem um Neil morto no final do 3 e um Neil com amnésia. Em que momento ele programou esse novo Morpheus? Sabe? Não. Desculpa, não. Sim, a gente não. Sinto. Eu gostaria de falar que Matrix 4 foi maravilhoso. Refez a imagem da... Não fez. Não refez. Da marca. Não fez. Não chega aos pés do original. E ele fica muito preocupado em ficar fazendo piadinha pra gente. Piadinha, tipo, olha, o que vocês gostavam é o mind blowing, não? É atiro e tal, sei lá o quê. Mas, na verdade, não teve nem a cena dos tiros desviando e não teve nem o mind blowing. Então, não teve nada. Então, foi isso. Gente, sinto. Eu gostaria de falar que foi bom, mas... Mas não foi. Não foi. Não foi. Tá? Você vai lá, assista, confira. E, se possível, antes de assistir Matrix 4, deixa o seu like aí. Ajuda a gente. Tá bom? Isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.